Oi gente, tudo bem? Bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem pra vocês. Eu quis usar os produtos da Maybelline. Na verdade, eu queria usar essa paletinha aqui, que é a paleta de nudes da Maybelline. Ela não vende aqui no Brasil, mas ela ficou bem famosinha. Ela saiu junto com uma da L'Oreal, né, da concorrente. Também tem uma paleta de nudes, assim, nesse mesmo formato. Eu até confundi, eu não sabia qual que era a melhor. E aí eu optei pela da Maybelline. E eu me inspirei pra fazer essa maquiagem numa youtuber que eu assisto bastante, que é a Laura Lenn, alguma coisa assim. Ela é europeia, não sei também de que cidade, de que país que ela é, mas eu gosto de ver os vídeos dela. E ela fez uma maquiagem nesse estilo de cut crease, meio que não é cut crease. E um batom bem escuro, eu achei bem bonita e resolvi fazer aqui pra vocês também. Então, confiram como eu fiz essa maquiagem e depois eu volto pra falar um pouquinho mais com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Amém. 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 E como vocês puderam ver, nem usei tantas cores dessa paleta. Vou mostrar quais cores que eu usei. Foram estas duas aqui que eu usei aqui, em o olho e essa que eu usei na sobrancelha. Essa aqui eu também usei no olho. Essa mais clarinha. E a que eu passei iluminadora foi essa daqui Eu devia, na verdade, ter usado essa daqui Que eu queria umas cores mais frias Mas eu usei essa daqui E usei ela molhada, como vocês puderam ver Pra dar esse brilho mais intenso Então se tu tens uma paletinha em que as cores não são muito intensas É só molhar o pincel que isso se resolve Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Uma maquiagem um pouquinho mais ousada Com uma boca bem forte, quase preta E dá pra usar em várias ocasiões Então se vocês gostaram desse vídeo Não esquece de dar um currículo pra mim Se inscreve aqui no canal se tu não é inscrito Um beijão e até o próximo vídeo, tchau!